Olha, um presidiário foi autuado por corrupção passiva a oferecer dinheiro a um agente. Vamos ver. Olá, Rudy. Olá a todos que acompanham o Poço de Prata. Olha, uma agente penitenciária foi abordada através das redes sociais por um interno, oferecendo dinheiro para mesmo fazer um corre. Desde o último dia 8, os policiais vinham tentando identificar o autor das mensagens. Na manhã de hoje, os agentes realizaram uma vistoria na cela de um suspeito, onde foi localizado um aparelho celular. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia, a agente penitenciária informando que no dia 8 de janeiro recebeu uma mensagem em seu mensage de uma página no Facebook, o qual se identificou como interno do presídio aqui de Paranaíba. E de pronto, as mensagens indagavam a agente se ela, dizendo assim, não quer fazer um dinheiro? Você não quer fazer um corre pra nós? Momento em que a mesma informou o seu chefe imediatamente do ocorrido, o qual suspeitou que pudesse ser uma página fake, criada para acessar os agentes sem ser identificado. Então, a agente foi orientada a manter as conversas para tentar identificar o autor, que tal interno citava a cela que estava. Mas, na página havia uma foto, a qual indicava que teria sido tirada em uma outra cela. Suspeitando do autor, os agentes decidiram, na manhã de hoje, adentrar a cela da foto para fiscalizar. E, durante a vistoria ali, os agentes localizaram um aparelho celular, o qual o autor assumiu ser de sua propriedade. E pode ser o celular usado para comunicar-se com um agente. Assim, um homem de 60 anos foi autuado por corrupção passiva.